Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, o meu nome é Tuka Davis, mas eu já estou careca de vos dizer isso, e hoje estamos aqui no Steelcraft FTB Monster, sabem o que eu tenho aqui na mão? Sabe o que eu tenho aqui na mão? Estão a ver? É uma coisa muito fixe, sabem o que aqui já é uma coisa muito fixe? Isto é um Mighty Smelting do Tinker's Construct, e nós temos aqui um Materials in Dew, e temos aqui um Materials in Dew 2, e temos um Mighty Smelting, e tínhamos outro qualquer que deitámos para o lixo. E temos aqui um Seer de Briggs, que eu acabei de fazer, e temos aqui uma base de Tinker's Construct, que eu acabei de fazer, e porquê é que vocês não viram nada disso? Porque às vezes ser careca também significa ser parvo. Pois é pessoal, eu estava para aqui há 15 minutos sem gravar, e ia falar com vocês, e blá blá blá, e blá blá blá, e blá blá blá, e blá blá blá, e sabem o que mais? O DxStory não estava a gravar. Estava a dizer que estava a gravar, mas não estava a gravar. Por isso, vou tentar lembrar-me de o que é que eu tinha a falar. Ah, falamos aqui do nosso último episódio, estivemos aqui a trabalhar na nossa Mighty Battery, ok, 296, aham, porque ele ligou com isso, está a funcionar perfeitamente. A única coisa é, estes cóndritos, já a segunda vez que eu chego aqui, e eles estão bugados, estão bugados. Hoje era só este, mas no outro dia eram os dois, e estava tudo empacotado, porque o M.E.System ficou sem energia, depois as coisas não entravam no M.E.System, ficou tudo, bem, uma loucura, foi um stress do caraças. Mas pronto, agora está a funcionar em condições, eu vou ver se era a questão das facetas ou não, mas muito fixe. 30 milhões de Michael Jacksons, uau, 30 milhões de Michael Jacksons. E isto é um reator pequenino, é um reator pequenino, pequenino. Bem pessoal, aqui eu estava-vos a falar, aqui naqueles 15 minutos de vídeo que eu não gravei, acho que eu estava bem que tinha gravado. Era exatamente em relação ao Think as Construct. Está na altura de fazermos aqui uma Smelltree, ok, mas eu também nos tinha explicado isto. Portanto, nós vamos fazer a nossa Smelltree aqui, neste lado. Aqui vai ser uma sala para um projeto que nós vamos ter no futuro, e aqui vai ser um projeto que nós vamos ter no futuro, futuro, ok. Isto vai ser, estou aqui a fazer as marcações para os nossos MECs, para os nossos Molecular Assembler, qualquer coisa da Applied Energetics, ok. E eu estou a pensar em ter 5 até ali ao fundo, e depois mais uma fila de 5 até ali ao fundo, aqui atrás. Acho que 10 devem ser suficientes, 10 devem ser suficientes, e 1 é suficiente, ok. Mas 10 é muito mais fixe, muito mais louco ter 10 do que ter só 1. Ter só 1, isso é coisa de meninos. Porquê que a gente vai fazer esta Smelltree? Por causa disto pessoal, estes Nether Ores, ok, vão melhor com a Smelltree do que se formos usar outra coisa qualquer. Porque reparem nisto, a gente vai criar aqui Usage, a gente tem que queimar, para ficar com o Ore, ok. Depois com o Ore temos que, aqui neste caso está aqui o macerador, mas depois aqui o Ore, temos que, não, Usage. O Ore tem que ser, não é Smelltred, não é Smelltred, pulverizado, pulverized, pulverizado, e depois pulverizado tem que ir a queimar outra vez. Sabem o que mais? É, isso é o que nós já estamos a fazer. Vamos fazer qualquer coisa diferente, vamos pôr na Smelltree. Na Smelltree vamos fazer blogs, ou Ingets, e depois os Ingets vamos metê-los no MCS. O que é que vocês acham? E, entretanto, também vos quero, quero vos mostrar aqui algumas das ferramentas que eu tenho, e vamos tentar num episódio próximo, a tentar aqui ver estas ferramentas. É uma chadinha de outubro que eu fiz, foi o Dani que fez para mim, por isso não sei exatamente o que é que tem, ok? Eu só lhe puse a bateria, e esta foi eu que fiz, mas aí são as duas iguais. Por isso deve ser as duas iguais. Já. Pronto, o meu Hammer eu fiz todo em papel, e depois pus deste Flux Whatever. Flux Whatever. Você sabe o que é que é um Flux Whatever? Vou vos mostrar o que é que é um Flux Whatever. Um Flux Whatever é este Resonant Flux Capacitator, ok? Que faz com que ela deixes de precisar de durabilidade, ou de ser preparada, e passe a utilizar energia, que é muito fixe para mim, muito louco mesmo. Mas, pronto, alguém tem aí uma ideia de fazer uma ferramenta no Tinkers Construct, e eu quero ver as cenas todas, quer fazer um monte de tudo, quer para a gente pôr aí assim, tipo a mostrar e tal, e vamos ver quais é que são as melhores, e como é que elas funcionam, e o que é que se pode usar, e o que é que não se pode usar, mas para mim está na altura de fazer a nossa Simultry. E isto que vocês estão a ver aqui pessoal, estes 15 Seer Bricks, mas estes 9 que aqui estão, é tudo quanto nós temos no nosso sistema. Se vocês não for aqui ver Seer Bricks, nada. Zero. Zero. Ah, e se formos ver Clay, zero. E eu fui à procura de saber como é que se fazia Clay, ok? Vamos mostrar aqui, Cali, Cali, não, não é que há Calis para ninguém. Clay, como é que um gajo faz Clay? Clay, ou com as sementes, com as, não é, com as Essence, a Art Essence e a Water Essence, ok? Temos que fazer duas Farms, e ficar à espera. Ou então com Sleg, Dirt e Water Bucket, também era uma boa solução. Ou então este By Project of Washing or Gravel, mas isto é de Factorization, nós não vemos isto. E de resto, não há mais maneira nenhuma. Não há maneira nenhuma de fazermos Clay. Então, menos que eu saiba, não há mais maneira nenhuma de fazer Clay. Por isso, estamos lixados. Estamos lixados porque vamos ter que ir à procura de Clay. Ah, ok, pera, Aluminium Ore, dá-me oltame Aluminium, e dá Clay. Ah, 20% de chance de dar Clay. Ok, não interessa. Nós não temos abelhas, por enquanto, e devemos lá chegar. Por isso, a outra solução é pegar numa pá e ir apanhar Clay e algures para a beira da costa, para fazer mais um seio de brigos. E outra coisa que eu estava a tentar ver, e que ainda vou ver, entretanto, agora, quando pararmos o episódio, e antes de voltarmos aqui, é como é que nós podemos fazer esta semelte. Porque os gajos no livro dizem que não existe limite vertical, mas eu acho que também não existe limite horizontal. Neste caso, podíamos fazer a semelte e assim mesmo, é da grande, ok? E a mais baixa, porque eu não queria a semelte muito alta, porque não podemos ir para cima, e também não queria ir para baixo. Por isso, o que eu vou fazer? Vou apanhar Clay, ok? Vou fazer aqui mais uns quantos seio de brigos. Não preciso destes dois livros, por isso vamos pô-los daqui para fora. Materials and Deal, não interessa agora, e Materials and Deal também não interessa agora. A gente só desinteressa isto agora. Vou apanhar um bocado de Clay, vou fazer aqui mais uns seio de brigos, por acaso falar nisso, eu não vos mostrei como é que se fazem os seio de brigos. Vocês, se calhar, sabem, mas, seja como for, tu sabes, mas outra pessoa pode não saber, por isso vamos lá ver aqui. Seio de brigo é este grout, que é a gravel, sand, que nós temos para o centro, e Clay, que nós não temos, zerado, zerado no Clay, zerado. Por isso vou apanhar Clay, e não saiam daí, que o careca já volta. É só mesmo dois segundinhos. E bem, pessoal, o careca está de volta, está? Ok, e já temos uma carrada de seio de brigos, e não é só isso. Pessoal, entusiasmo-me aqui um bocadinho. Tem tudo aqui a ver como é que nós devemos fazer isto. Ah, sim, não dá para fazer a tal smelter que eu tinha dito que já tinha visto maior. Não sei, realmente há imagens no... Há para ir umas imagens no Google com isso, mas não, não funciona. Eu já experimentei, não funciona. Mas, não dá para ir para cima. Por isso, a opção vão ser multi-smelteres, ok? Mas... Para baixo. Bora para baixo. Vamos fazer estas nossas smelteres. Não podemos fazer para cima, fazemos para baixo. E eu entusiasmo-me aqui a fazer esta, ok? Mas agora vou fazer aqui uma com vocês. Vamos ter aqui multi-smelteres. Vamos automatizar, vamos pôr uma... Uma delas vai ser automatizada. Vamos pôr os cabos lá para baixo, para não estar aqui em cima. Vai ser automatizada. As outras vão ser... Vão ser manuais, para o caso da gente querer fazer alguma coisa. Mas pronto, de acordo com os senhores, de acordo com o que eles dizem aqui... Aliás, vamos ver. Porque é fácil de fazer, porque... Aliás, vocês têm um livro, por isso é fácil de usar o que vocês podem ver. É um 3x3. E depois aqui, à volta, tem que ter sempre o controller e o quesito da lava. Acho eu, que é o... Não sei o que é da lava. Como é que se chama isto? O quesito da lava. O quesito da lava, perceber? O quesito da lava. O quesito da lava não está cá. O quesito da lava está aqui. Sear de tank. É onde vai levar a lava. A lava. A lava. Bem, então vamos lá. Como é que eu tinha feito isto? Tinha dado aqui... Vamos tentar... Estar aqui. Se calhar. Se calhar. Eu acho que ficava aqui. Um, dois, três. Não, era mais um. Por isso... Para deixar a coisa aqui organizada. Três. Mas esta só tem dois. Por isso vamos por esta também só. Com dois. Bora. Bora nessa. Bora por só com dois também. Depois aqui deste lado, se calhar, fazemos aí uma... A casa das ferramentas. Então pronto. Isto foi só mesmo para eu marcar o sítio onde nós queríamos fazer a coisa e tal. Não é? Então vamos fazer algo de um espaço de... Três por três. Três por três. Depois à volta vamos pôr estes... Ser de briques. Ok? Ó. Ó. Vamos deixar aqui uns espacinhos aqui em aberto. É. Deixa aqui uns espacinhos aqui em aberto. Ok? Estão a ver. Este é a smeltery. E depois, cada uma das smelteres vai ter que levar, obrigatoriamente, um smeltery control. Ok? E vai ter que levar um ser de tanque. Tanque. Ok? E agora está a funcionar. Estão a ver que ela está a fazer aquela animaçãozinha. E como podem ver, só tem três, seis, nove slots. Se eu puser aqui um controller nesta smeltery, vocês vão ver que não tenho nenhum porque não posso pôr o controller aqui. Ou se calhar eu posso pôr o controller... Não, eu posso pôr o controller ali. Não posso ser... Tenho é que ter o tanque, senão o controller não funciona. Até cá. Vamos pôr aqui um tanque. Um tanque. E ela já está a funcionar. E olhem bem. Carregada de espaço que nós temos para pôr aqui hoje. Fantástico. Brutal. Brutal. Bem. Passado à frente. O que mais é que a gente precisa para pôr aqui? A gente vai precisar destas coisas aqui que estão aqui, olha. Volto para trás. Vamos precisar destes faucetes. Destes casting tables. E outra coisa que não aparece aqui, se a gente quiser fazer blocos, que é, que é, que é? É este que está aqui. Ele está aí. Está a aparecer casting basin. Vamos aqui ao nosso ME system. Muito rapidamente. Está aqui o Tinkers. Onde é que andam as passagens do Tinkers? Ou anda, 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 onde? Seertank nós já temos. Nós queremos uma. O que é que isto aparece? Puxa que eu não entendo. Até aparece com este TV. Existem dois diferentes. Coisa estranha. Blocks, Lime, Solid. Ok. Também dá para fazer console, sand, gravel e netherworld e dá estes. Horroroso. Horroroso. É só o que eu vos digo. Smetal chiseled seared bricks. Safe for decoration. Ok. Whatever. A gente não precisa disso. A gente quer este casting basin. Depois já vamos fazer só um. A gente quer este casting table. Depois já vamos fazer só uma. A gente vai querer o Tink já temos. O controller já temos. Isto também já temos. Faucet. O faucet é isso mesmo que a gente precisa. Seared faucet. Não seared faucet. Mas já vamos fazer só um. Porque é só um que a gente precisa. E então agora. Como é que a gente faz isto? Vamos fazer aqui uma cama. Ah isto pode. Agora ia bem cascando. Pessoal. Eu ia morrendo aqui. Ou vivia em direto. A gravar um vídeo para o YouTube. Era a coisa mais louca do mundo. Não era? Seja como for. A gente precisa. Não precisa de nada. A gente pode fazer isto. Vocês podem fazer isto acho que da altura que vocês quiserem. E agora vamos por aqui. Algures. Vamos por aqui algures. Ah não. Pode ser no brigo. Pode ser no brigo. Pode ser no brigo. Por isso. Mete lá aqui o brigo. Mete lá o brigo. Ok. Vamos por aqui o nosso. Faucet. E vamos por aqui. Peraímos por aqui a casting table. Vamos fazer um outro faucet que é para pormos a outra coisa também. Aham. Olha já estava aqui toda a nossa espera. Estão a ver. Estão a ver. Isto está tudo programado pessoal. Será que eles funcionam aqui nos cantos? Não sei se funcionam. Mas acho que sim. E depois colocamos aqui uma casting table. Ok. E agora vamos por aqui lava no tanque. Vamos para lava no tanque. Um. Dois. Olha cá. Que tem aqui mais dois. Três. Quatro. Ok. E a única coisa que eu tenho aqui são aeronaves. Mas a gente não vai por aqui os aeronaves. A gente vai por aqui os aeronaves. Estão a ver aqui dentro. Porque é para ele fazer o trabalhinho dele. E vamos sacar aqui. Hum. Nether Gold Ore. Pode ser. Ou seja, Nether Gold Ore. Bom. Estão a ver aqui há controller. Estão a ver que agora já tem muito mais espaço. E. Hum. O que aconteceu aqui? Ok. Aparentemente tem que ser. Tem que ser. Tem que se pôr manualmente. Porque. Não dá para pôr. Não dá para fazer. Shift click. Ah. E não dá para baixo. Este é o máximo que. É o máximo que ele se guarda. Ui. Ó. Eles aqui a fazer os bloquinhos. A gente esqueceu-se de pôr aqui uma coisa. Quer dizer. Não é obrigatório ter. A questão é que aqui depois no controller. Já. Vai aparecer aqui. Agora temos que esperar que ele faça aqui. Que ele queima aqui completamente. Está a fazer todos ao mesmo tempo. Ok. E depois aqui. É onde nós vamos fazer. Os ingots. Os ingots. E para fazer os ingots. Como é que a gente vai fazer os ingots? A gente vai precisar de pattern qualquer coisa. Não é o party builder. Não. Não é o party builder. Não. A gente vai precisar. Hum. A gente vai precisar de um ingot. Acho que é isso que a gente precisa. Ingot. 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 Qualquer um entra sem falta. Isto só para. Porque é que eu pus ali o gold. Vocês já vão ver. Porque depois para fazerem o. Vamos ver se já tem aqui alguma coisa. Já não. Está quase. Vá lá. Anda. Rápido. Isso é mais rápida. Pessoal. Paragemzinha. Paragemzinha. E pronto. Já está pessoal. Era mesmo para não estarmos aqui a ver. E entretanto aproveitar para ver um bocadinho. Como veem. A lava vai sendo consumida. E agora temos aqui. Molten gold. Ok. E nós queremos transformar este gold. Em ingots. Ou em. Blocks. Neste caso. Para transformar em ingots. Primeira coisa que vamos precisar. Vamos precisar de uma. De um casting. E então a gente coloca aqui um ingot. Carrega aqui no. Não. Não. Ah. Precisa aqui de um drain. Espera. A geneira. A geneira. Vocês viram o que é que estava aqui escrito no livro. Vocês devem estar todos a dizer. Tipo. Ih. Este gajo. Não sabe o que é que anda a fazer. É bem burro. Drain. Drain. Onde é que ele está? Está aqui pessoal. Olha aqui. Olha aqui o controller. Drain. Olha aqui o drain. Estão a ver aqui o drain. Pois. A gente precisa do drain. Que é para ligar o faucet. Se não. Não funciona. Claro que não funciona. Por favor. Burro. Às vezes. Às vezes. Surpreendo-me a mim própria. Com tanta burrice. My God. Eu vou só tirar isto daqui. Estou agora a entrar aqui. Ui. Queima. Está quente. Ficou vermelho porquê. Hum. Não sei porquê que está vermelho. Mas pronto. Boa pergunta. Bem pessoal. A impressão minha. Eu acho que ficou posto de maneira errada. A impressão minha ou eu sou dos poucos youtubers neste momento a fazer vídeos de FTB. Pronto. Agora que tem o drain. Depois tem o faucet. E vem para aqui. E agora a gente tira daqui. Para cá. E agora ficamos aqui com o ingot cast. Ok. Ele envolve-nos o ingot que vocês põem aí. Puserem aí. E agora já podem pôr aqui o cast. Ok. E sempre que clicarem aqui. Ele vai fazer ingot. Ou espera. Tal. E cá está. Gold ingot. E se viermos aqui. Clicarmos aqui. Ele vai fazer. Blocks. Douro. Haha. Muito fixe. E entretanto vai sair daqui o gold. Ah. Ficou lá blood. Por isso é que está vermelho. Olha que fixe pessoal. Ficamos ali cá. Ficou ali. Ficou ali o nosso. O nosso. O nosso. O nosso blood. Ah. Faz um bloco de gold. Depois se quiser podemos tirar a. Podemos transformar em ingot. E por aí adiante. E isto está tudo para automatizar. O que é muito fixe. O que é muito logo. Vamos acabar de tirar daqui. As coisas daqui. Vamos continuar a fazer. A fazer aqui mais uns blocos de gold. E assim. Não vamos estar-nos a preocupar com a cena de. Quando é do. Quando vier daqui do. Do nether. As vezes que vierem do nether. Não nos fizemos estar a preocupar. De estar a pôr. Para fazer ors. E depois para não sei o que. E depois para não sei o que mais. Eu queria ver. Este. Este por exemplo. Não dá. Já. Não dá para fazer liquid coal. Liquid coal. Acho eu. Não. Não dá. Não dá para fazer liquid coal. Se calhar podemos pegar neste coal. E experimentar este extractor. Nether coal flakes. Average. 9.38 unidades por cada ore. 75% de duplicação de chance. Este extractor parece-me engraçado. Temos de dar uma vista de ós nisso. Um dia deste. Um dia deste temos de dar uma vista de ós nisso. Por agora. Ficamos com o nosso ouro. Eu vou continuar aqui a bombar aqui os blocos de ouro. Ok. Péu. O que é que eu queria pôr aqui? Queria pôr aqui isto. Ok. Então temos aqui mais 22 para fazer. Eu portanto vou já pôr aqui mais estes 22. Agora já foi direto. Há bocado não foi direto. Agora já foi direto. Não estou a perceber. Não percebo nada deste servidor. Este servidor é a mesma coisa. Mas o que eu estava a dizer era a impressão minha. Eu sou dos poucos youtubers a fazer vídeos de FTV. Porque eu... Porque eu estava à procura de mais pessoal que fizesse vídeos de FTV. E não encontrei. Em português não encontrei. Por isso se vocês tiverem conhecimento de algum. Faço um favor. Digam-me aí nos comentários. Deixem-me aí a dica. Gostou a saber o que é que eu vou fazer com estes 5 milibuckets de Blood. Ok. Ok. Não faço a mínima ideia. Mas pronto. Vou pensar em qualquer coisa. Vou pensar em qualquer coisa. Se nós quiséssemos pôr o Blood à frente. Basta clicar nele. E ele passa para a frente. Mas a gente agora quer o Gold. Não é? A gente quer o Gold aqui a... A bombar. Pimba. Mas é isso pessoal. Já temos aqui a nossa Smeltery. Eu vou concluir esta. Ok. Eu vou automatizar. E vamos preparar-nos para... Não vou automatizar. Vamos preparar-nos para automatizar esta no próximo episódio. Para fazermos isto em conjunto. Acho que era... Vem cá. Acho que era fixe. Ou seja, eu não sei bem como é que vou automatizar. Mas vamos fazer isto junto. Entretanto vou fazer outra aqui. Ok. Aqui ao lado. E... Sei lá. Vou decorar isto aqui. Vou começar a decorar isto aqui um bocadinho. Fazer aqui qualquer coisita. Para depois no próximo episódio então começamos a trabalhar nisto. E começamos a brincar um bocadinho aqui com o Tinkers Construct. E ver o que é que... Como é que dá para fazer aqui com o Tinkers Construct. Porque agora ficar aqui... A... A clicar... Cada bloco de ouro. Por favor. Não tem mais nada que fazer. Não. Já agora. Não faço-me nada da vida. A não ser ficar aqui. Pico, 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 pico. Ai, 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 ai. Bem pessoal. Se é a primeira vez que estão a ouvir um vídeo do canal do Tuga. Não se esqueçam de subscrever. Fico à espera do vosso feedback. Fico à espera daqueles likes bacanas. Aquele like assim. Um porreirinho assim para o careca. Tirando isto. Não se esqueçam dos pentes. Isto foi Tuga Davis com Steelcraft FTB Monster. Beijinhos e braços. E até à próxima. Tchau. Tchau. Tchau.